Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Minecraft. E hoje eu vou jogar Build Battle pela primeira vez. E, pessoal, já estou com medo das construções que vai sair daqui, né? É, meu Deus, tem um porco me olhando. Por quê? Porque eu não sei construir, galera. Eu não sei construir nem um pouco. E tem esse porco aqui pedindo para você deixar o seu like no vídeo, pessoal. Então, bora lá para a primeira partida. Galera, começou aqui e o tema é estrela. Estrela. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, eu sou 100% muito ruim. Bom, eu quero fazer alguma coisa no... Sei lá, meio que uma estrela fofa, gente. Por quê? Porque estrela é fofa, né? Como é que muda o chão? Calma, eu não sei mudar o chão, galera. Aqui é o chão. Por quê? Porque a gente vai fazer uma estrela fofa. Então, pelo menos eu quero tentar fazer uma estrela fofa, gente. Não prometo nada, tá? Ó, e as construções que eu fazer aqui vai ser baseado, assim, no... Na Julia Mine Girl, porque ela faz umas coisas fofas, né? Então... Então a gente se baseia em quem faz coisas fofas. Ixi, gente, eu acho que eu... Eu não sei se vai dar certo essa estrela. Eu já tô vendo que não vai dar nem um pouco certo. E pera, se eu fazer uma estrela que não é estrela, assim, daquele jeito? Se eu fizer aquelas estrelas, quem sabe? Uma estrela brilhante. Aqui, ó. Agora eu tô vendo... Tô vendo pro... Tá progredindo, gente. Tá progredindo minha estrela. Ah, aqui. Ah, boa. Boa, 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 boa. Achei fofo. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer o zóio. Tá, a Julia. A Julia, a Julia, a Julia, a Julia... Ela pega um trequinho desses. Ela pega um black. Ah, mas vai ficar meio... Sei lá, meio os milinguida. Não, pera. Ah, vai ser esse aqui mesmo. Tá. Aqui. Aí eu boto um aqui. Ai, que legalzinha. Que legalzinha. Ok, galera. Eu tô ficando com medo da minha estrela. Tá muito estranha. Mas tudo bem, relevamos. Aqui. Ah, que bonitinha. Que bonitinha. Que bonitinha. E se eu botar esse aqui? Esse aqui. Olha, gente. Que bonitinha. Ai, eu achei fofo. Gente. Não sei vocês, mas eu achei fofo. Não tem nada aqui. Como é que eu vou... Não dá de mudar o... O... O time. Time zero. Sei lá. Não. Não consigo. Não consigo. Não usei. Calma. Agora eu posso dar uma engordada nela. Já que eu não tenho o que fazer. É... Aqui. Gente. Olha. Não é a estrela mais maravilhinda do mundo. Mas a gente tentou. A gente tentou. O que é que eu posso botar mais aqui, galera? Meu Deus. Eu já tô vendo que a gente vai perder essa estrela aqui, né? Por quê? Ai, eu tô rindo. Ai, eu tô rindo. É pra não chorar, galera. É a gente rir pra gente não chorar. Eu não sei mais o que que eu boto. Criatividade zero. Hum... Será que eu boto... Não sei. Gente. Eu não sei o que mais que eu boto. NPC. Partículas. Partículas de quê? Não. Hum... Ai, gente. Tá acabando o tempo. E essa é a minha estrela. Pera. O que mais que eu posso botar? Ah, vou colocar, tipo, umas outras estrelas, assim, em volta. Como fosse o céu, entendeu? Se bem que a estrela é branca, né? Na verdade. Aqui a gente bota uns negócios desse. E tá feita a bagunça. Meu Deus. Meu Deus, gente. Vamos lá. Ai, o primeiro é eu. Por que o meu? Ó, o povo vai dar tudo nota ruim nessa coisa feia aqui, gente. Eu tentei. Eu tentei, galera. Eu tentei. Ah! Humilhou, né, gente? Humilhou. Eu vou dar épico. Achei muito lindo. Ai, gente. Olha que lindo. Por que que... Ai, eu não peço essas coisas. Ah... Não, gente. Não tá aparecendo uma estrela, né? Não, não. Não tá aparecendo mais uma comeia. Hum... Ó. Nossa, gostei. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Eu vou dar good, gente. Ó, ele fez tipo umas estrelas aqui, né? No céu. O que é isso? Não, gente. É, eu entendi, mas não. Não. Não se surçou muito. A minha estrela ainda tá fofinha. O que é isso? Olha, colocou um montão de nuvens. Ok, ok. Ele fez... Ah, ele fez tipo um cometa. Nossa, agora que eu fui ver. Aqui temos uma estrela meio que velha, né? É... Gente, vou dar ok. É ok. Não é... Se esforçou. E ignora se vocês estiverem ouvindo meu cachorro. Hum... Tá, eu vou dar ok nesse, gente. Porque não tá muito, sei lá. É, não sei. Ok, o que que tem aqui? Tem nada? Não. Ok. Ai, eu dei ok. É poop, gente. Poop. Ó, não tá nada estrela. Se tivesse um pouco, tudo bem. Ok. O que que é isso, gente? Parece a Peppa Pig. Misericórdia. Misericórdia. Ah, gente. E eu fiquei em... Eu fiquei em quinto lugar, galera. Olha, consegui ainda ficar em quinto. Mas parabéns pra quem fez aqui o cometa. Galera, começou aqui. E o tema é garden, que é jardim. Então, vamos lá. Vou tentar fazer um jardim bonitinho. Já vamos colocar aqui a grama, ó. Tá, beleza. Agora, eu quero fazer, tipo, uma flor, galera. Uma flor bonitinha, fofinha. Deixa eu pegar aqui o caule. Aqui vai ser a flor. Aqui vai ser a coisa. Aí. Gente, eu vou tentar fazer uma flor. Uma flor, mas não prometo nada, tá? Eu quero pegar os matinhos aqui também. Eu já quero pegar esse. Ué, cadê meu matinho? Aqui. Aqui. Tá, vou pegar mais umas flores aqui. Pronto. Gente, eu vou tentar fazer aqui uma flor, tá? Bonita. Deixa eu construir aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí a gente faz, tipo, uma florzinha aqui. E uma florzinha aqui. E, gente, ignorem se meu cachorro estiver latindo, ok? Ele ama aparecer nos vídeos. Ai, meu Deus, já tô vendo no que vai dar essa flor. Pera. Eu tenho que coisar mais um pra cima. Aí. Agora, a gente vem cá. A gente... Opa. Aqui e aqui. Tá. Agora, a gente vem aqui, aqui, aqui. Gente, não é lá flor, mas é uma flor, entendeu? É uma flor. Que vale a intenção. Ó. Meu Deus, que coisa mais feia. Ok, deixa eu puxar mais um pra cá. Mais um pra cá. E mais um pra cá. Gente, não sou nenhuma construtora aqui, tá? Beleza. É só pra gente brincar mais mesmo e tal. Deixa eu colocar essa flor aqui. E eu quero colocar aqui também uns cogumelos. Ah, não dá de colocar cogumelo? Ah, tá. Tá, beleza. Eu quero pegar esse negócio aqui, gente. Gente, jardim precisa de grama. Então, a gente vai tacar grama aqui no negócio, ó. Pum, pum, pum. Ok. Eu vou fazer mais uma flor, né? Se der tempo. Ou mais alguma coisa de jardim, né? Porque... Senão vai ficar meio simples, só isso. Ai, gente. É meio simples flor. Ai, mas eu tento fazer umas coisas fofas, gente. Não sou nenhuma Júlia. Nem um Jazz Ghost da vida. Mas a gente tenta, né? A gente tenta, a gente tenta, tenta, tenta. Ah, tá ficando fofo, gente. Eu tô gostando. Ixi, dois minutos. Eu acho que eu não vou me arriscar fazer outra flor, gente. Por quê? Porque assim tá legal já. Eu vou colocar mais rosas, mais rosas, mais rosas e mais rosas. Tá, ok. Eu vou fazer aqui umas árvores, tipo uns arbustos. Aqui, ó. Colocar uns arbustos aqui. E colocar uns outros arbustos aqui do lado. Ó, bem jardim. Aí a gente coloca aqui mais flores, mais flores, mais flores, mais flores. Eu não vou saber. Eu não sei como é que cresce a árvore. Ok. Gente, olha só. Essa é minha flor, né? Minha pequena e linda flor. Olha, ela é bem feinha, né? Mas a gente tentou de coração fazer aqui uma flor. Um jardinzinho bonitinho. E esses cachorros aqui do meu bairro hoje estão atacados. Porque eles não param de latir. Ai, votação. Misericruza. Ó, gente. Que bonitinho. Ai, eu vou dar good. Eu só não vou dar épico. Eu não vou dar épico porque não é tão épico. É bonitinho. Ah, não. Não. Eu vou chorar. Gente, olha isso. Como é que a pessoa... Enquanto eu tava lá fazendo aquele coisa, tudo, aquele meu jardinzinho, a pessoa tava ali fazendo uma floresta. É, ok. Ok. Na vida eu sou essa pessoa, gente. Na vida eu sou a pessoa. Ó, mas pra mim é a primeira vez no Budivert. Eu acho que eu tô indo bem até, né? Eu não tô fazendo alguma coisa muito feia. Hum, o que que o povo tá dando? Eles tão dando... Ok. Ai, gente. É fofo. Vai. Que bicho é esse, misericórdia? Ok. O que que era pra ser isso, gente? Eu não sei, hein? Não sei. Tá. Ah, que fofo. Vou dar o quê, gente? Porque é só um... Não sei. Porque pra eu dar uma nota a mais tem que ser aquela floresta lá. Ah, esse aqui fez um, tipo, um jardim, tipo, dentro, né? Ah, eu vou dar good. Eu vou dar good. Ficou legal, ficou legal. E esse? Ah, jardim legal, gente. Vou dar good também. Mas por enquanto, de época, eu só vi aquela floresta. Eu nem vi se eu votei, galera. Eu sou tão, né? Tô avoada que eu nem vi. Ai, fez girassol. Ah, gostei, gostei. Vou dar o quê? O que que isso aqui era pra ser um coelho? Ah, tá. Cristo. Ok. O menino aqui é um animal, né? No bom sentido. E aqui, Roblox. Roblox? Ah, não, ó. O Shinatachi já tá anoiando aqui, né? Ah, eu vou dar good, gente. Tá fofo. Tá fofo. Eu já lendo o nome das pessoas de Roblox. Olha só a ideia. Não, né, gente? Não. Não rola. Não rola. Não ficou lá os bichos, não. Ok. E quem ganhou foi ele. Eu fiquei em... Eu não sei em qual que eu fiquei. Pera. Pera. Eu fiquei em... Eu fiquei em terceiro, galera. Eu não acredito que eu fiquei em terceiro. Eu fiquei em terceiro, gente. Eu nunca fiquei em terceiro na minha vida. Meu Deus. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, pandástico. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E now you know, now you know it